Fiquei fora de status e me qualifico para a EB2NW. É possível fazer? Bom, vamos lá. Eu não quero tocar muito nesse assunto aqui porque ele é muito longo, né? Eu teria que explicar uma série de coisas para vocês. Mas existe uma decisão agora da Suprema Corte Federal que tem autorizado o protocolo de processos em alguns casos de pessoas que ficaram fora de status. Não pessoas ilegais que entraram pela fronteira, pelo México ali ou pelo Canadá. Mas pessoas que ficaram em overstay. Mas eu sugiro a você que você converse com um advogado especialista em imigração. A câmera indo para um lado e para o outro. Eu sugiro que você converse com um advogado especialista em imigração. Ele vai saber direcionar isso para você e vai saber dizer se no seu caso isso é aplicável ou não. Isso varia muito de caso a caso. E também ele precisa analisar se realmente cabe para você um EB2NW. Se realmente há possibilidade desse tipo de aplicação. Eu já falei em outros vídeos. Aplicação de EB2, qualificação para EB2, nem sempre, via de regra, não é regra. Você qualifica também para um NW. Você pode qualificar para um EB2, mas não qualificar para um NW. Certo?